Olá, amigos do Toque de Vida! Há momentos na vida onde tudo parece estar perfeito, maravilhoso, melhor do que o sonhado. Muitos desses momentos têm continuidade e nos permitem experimentar esta sensação de alegria profunda de realização. Outros não. Alguns desses momentos são subitamente interrompidos por causas inesperadas, fatos inusitados e circunstâncias inimagináveis. Diante dessas situações, seja forte. O mundo é dos fortes, diria uma sábia amiga se estivesse ao meu lado agora. A verdadeira força reside na capacidade de aceitação e de recomeçar. Aceitação não é comodismo. Aceitação não é fuga. Aceitar é receber com amor os fatos que não podemos alterar e encará-los como circunstâncias a serem vivenciadas e vencidas para o fortalecimento do nosso ser. Viver é renascer e recomeçar a cada dia. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Pense nisto com carinho. Este foi o nosso toque de vida de hoje.